Mandei fazer uma canoa Há oito pés de uma boa, joga o mar no bote e vai Em uma trela de cachorro, com uma areia e água e sal Acho mais especialidade, com uma areia e lugar que vai Ai, ai, só dois cachorros, com uma areia e lenda luta com a areia Eu tenho uma canceira de qualidade e beira É uma dois cantos do enxá E até o meu chão ela passa Ai, ai, anda dentro da fumaça Na hora que ela nos para Lança-se a ficha na água, na correnteza não para Vai com a canceira de fora, e a dois cantos já nos para Ai, ai, a luz já foi cheia na água É só que esgraia na vara Ai, ai, a luz já foi cheia na água No coro eu translaço Cabeça minha e a cara A canceira de nós somos Mas, por mais, por mais, nos para Ai, 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 anda dentro da fumaça Ai, 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 anda dentro da fumaça Ai, ai, anda dentro da fumaça Amém